Esta é a família Pérez. Há três meses, os Pérez deixaram seu país de origem e encontraram refúgio no Brasil. Júlia, a mãe, está grávida e tem dois filhos, Carla e Juan. Eles também estão acompanhados por Daniel, o pai de Júlia, em sua cadeira de rodas. Todos obtiveram seus documentos brasileiros, como o Protocolo de Solicitação de Status de Refugiado e o CPF. Eles também têm muitas dificuldades para começar uma nova vida. O dinheiro não é suficiente e há muitas necessidades. Júlia ouviu falar do cartão Apoio Acnur. O cartão é uma assistência que ajuda a fortalecer as famílias mais vulneráveis. Conhecendo essa ajuda, Júlia se aproximou de um dos parceiros do Acnur. A seleção de beneficiários é feita pelos parceiros do Acnur com critérios pré-estabelecidos e leva em consideração o grau de vulnerabilidade das famílias. A quantia em dinheiro colocada no cartão varia de acordo com a composição da família e a assistência temporária pode durar de um a três meses. Depois de alguns dias após receber o cartão, Júlia já tem o dinheiro disponível. A família reunida faz uma lista de suas necessidades prioritárias. Juntos, eles decidem como usarão o dinheiro. Com o cartão Apoio Acnur, você também pode sacar o dinheiro de caixas eletrônicos e casas lotéricas ou pagar diretamente em qualquer estabelecimento comercial. Considere o seguinte, o saque feito em caixas eletrônicos e casas lotéricas tem custo. O pagamento em estabelecimentos comerciais não tem custo. Basta verificar se a bandeira do cartão é aceita nos estabelecimentos. Júlia, não esqueça sua senha. Lembre-se de escrevê-la e guardá-la em um local seguro. Nunca compartilhe a sua senha. Se o seu cartão foi perdido ou roubado, entre em contato com o banco imediatamente para bloqueá-lo. Lembre-se, é importante anotar e salvar os números de contato do banco. Para verificar seu saldo ou se houver um problema com seu cartão, você também pode acessar o site do banco ou falar com um representante. Para ser atendido, não se esqueça de ter o número do cartão e do CPF. Meu cartão não está funcionando. Lembre-se, você tem 30 dias para usá-lo. Caso contrário, ele será bloqueado. Agora, com o cartão de apoio do Acnur, a família Pérez tem mais autonomia e dignidade para reconstruir sua vida no Brasil. Em caso de dúvidas ou perguntas, entre em contato conosco por e-mail no A CNUR é a agência da ONU para os refugiados. A CNUR é a agência da ONU para os refugiados. A CNUR é a agência da ONU para os refugiados. A CNUR é a agência da ONU para os refugiados.